Salve a Germana, salve ao chão, salve a flor, salve a flor, salve a flor. Dona Germana, dona Germana, é água de coco pra dona Germana. Dona Germana, dona Germana, é água de coco pra dona Germana. Dona Germana, dona Germana, é água de coco pra dona Germana. Dona Germana, dona Germana, é água de coco pra dona Germana. E aí